A Cláudia está mandando a mensagem que quer ser a líder do mercado. Como que vocês vão conseguir fazer essa transformação? A transformação não se faz da noite para o dia, evidentemente. A liderança do mercado é uma visão de longo prazo. Para você ser líder, você tem que fazer várias ações, tem que fazer transformações na companhia. Nós iniciamos a nossa transformação há dois, três anos atrás, onde nós unificamos os CNPJs da Embratel, da própria Claro e da NET, num único CNPJ, ou seja, cumprimos uma questão legal. A partir daí, nós começamos a reestruturar internamente as equipes para fazer com que a companhia se tornasse mais produtiva, mais coerente com os dias que se vive hoje. Fizemos investimentos muito pesados em tecnologia, concorremos e levamos a frequência de 700 MHz, que é uma frequência muito importante para nós, para que se tenha condições de se ter um alcance maior, por ser uma frequência mais baixa. Isso nos faltava. Estamos participando ativamente desse grupo de liberação das frequências, tirando as TVs que ocupam hoje esse espectro e transformando essas televisões em digital para que a gente possa usar o quanto antes a frequência de 700 MHz, que vai nos trazer importantes benefícios. Estamos investindo também na tecnologia de 4,5G, que é uma tecnologia intermediária entre 4 e 5G, que vai fazer com que a gente tenha velocidades de internet muito mais altas. Nós estamos criando produtos diferenciados, como o Claro Música, o Claro Vídeo, que são importantes alternativas no mercado, que vieram se juntar ao Now. Criamos o Combo, que é uma oferta de produtos onde se mistura tudo aquilo que a NET tem de melhor, para que vocês saibam, a NET é líder de mercado em televisão no Brasil, é líder também em banda larga no Brasil. Então, agregamos a parte móvel que faltava à NET e formamos essa coisa que a gente chama de Combo, que é disparado o melhor produto existente no mercado, é a melhor oferta. Então, temos planejado, mudamos as equipes, especializamos equipes numa nova mentalidade digital. Cada dia, a gente vai dando um novo passo em direção a essa visão. E eu tenho certeza que, futuramente, vocês vão começar a ver os resultados práticos desta transformação que se está fazendo na companhia, configurado em números. Quando se coloca isso, a Claro vai às compras? A Claro tem interesse na Nextel? A Claro está interessada na Oi? A gente fez uma análise dos... A Oi é uma companhia muito grande. Então, a Oi é uma companhia que não é, assim, facilmente integrável a uma outra companhia gigantesca como a nossa. Tem questões inúmeras a serem resolvidas dentro da Oi que faz com que a gente não esteja interessado na Oi. Sendo bem objetiva, assim, para responder a sua pergunta. Quanto à Nextel, a mesma coisa. A gente já chegou, sim, a analisar alguma coisa da Nextel. Fizemos alguns cálculos internos para ver se, eventualmente, poderia fazer sentido. Mas, assim, também não temos nenhum interesse na Nextel. Não existe nenhuma conversação, nenhuma conversa com a Nextel. A aprovação da nova lei de Telecom é urgente? Então, é... Para nós, é... Dar claro, não é uma coisa, assim, que vá transformar a nossa vida. O que a gente quer é uma certa segurança jurídica, né? A gente não quer ser surpreendido com qualquer solução que vem, assim, de uma forma que não seja bem discutido, envolvendo aí, inclusive, a sociedade, para que não exista nenhuma dúvida sobre o que se está fazendo. Mas, definitivamente, essa mudança na legislação até seria interessante, mas desde que preservado algumas coisas que está na proposta atual, como, por exemplo, a questão da manutenção da prioridade das frequências, tanto do espectro terrestre como satelital, para as companhias que já detêm essas frequências. Claro que de uma forma sempre onerosa, mas com a prioridade. E, se isso for retirado da proposta, como se tem ouvido, eu acho que aí nós não temos o menor interesse de que haja alguma mudança nas regras. 2017, nós já estamos no final do mês de abril, 2017 está se desenhando melhor do que 2016, o Grupo América Móvel está confiante em 2017, a gente percebe também que as vendas de telefonia celular, por exemplo, caíram, os números não estão bons também na telefonia, na banda larga, não estão bons na TV para assinatura, mantém-se a confiança? Mantém-se a confiança, nós vamos fazer um ano de 2017 melhor do que o ano, melhor do que foi o ano de 2016, a questão da mudança da numerologia que se está vendo tanto na televisão paga quanto no pré-pago de telefonia, uma questão conjectural, ela é passageira e é uma coisa que também significa uma mudança de comportamento, para você ter uma ideia, nós nunca crescemos tanto em pós-pago na telefonia celular como temos crescido nos últimos meses, então assim, o que significa que está havendo uma mudança natural desse assinante que está saindo do pré-pago e indo para o mundo de pós-pago. Na hora que o país retomar o crescimento dele, é natural se esperar que o poder aquisitivo aumente e por conseguinte se tenha mais pessoas voltando a consumir televisão paga e consumindo ainda mais comunicação e porque assim, as duas coisas são objeto e desejo. Por exemplo, se você faz qualquer pesquisa no Brasil, grande maioria da população adoraria ter televisão paga em casa. Ela não tem, não é porque não goste do produto, é simplesmente porque está fora da capacidade de pagamento dessas pessoas. Na hora que o país volta a crescer, naturalmente cresce a quantidade de pessoas com capacidade de pagar por TV. Então, esse é um ciclo, a gente já passou por ciclos semelhantes e certamente não será o último. do produto. Muito obrigado. Obrigado.